Alguém sabe qual o bolo da semana? Olá, eu sou Ana Paula Dias e essa semana nós viemos trazer um bolo do qual eu já recebi muitos pedidos e essa semana a gente traz o bolo de casamento, um bolo de quatro andares, um bolo bem delicado, muito bonito e que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Como eu fiz esse bolo? Primeiro, ele é um bolo totalmente branco e só tem alguns detalhes em prata. É um bolo com flores, com florzinhas, com pequenas margaridas e como eu fiz? A primeira coisa que eu fiz, lógico, foram as margaridas, porque como ele leva muitas flores, a gente tem que fazer com antecedência para não perder muito tempo na hora de montar o nosso bolo. Aí vocês vão me perguntar, que eu tenho certeza, Ana Paula, quantas florzinhas você fez? E aí eu vou falar para vocês, eu fiz 170 florzinhas, num tamanho um pouco maior e a menorzinha eu fiz 200 florzinhas. Como eu falei para vocês, ele é um bolo de quatro andares, o primeiro andar com 30, 25, 20 e 15. Esse bolo rende uma faixa de 150 fatias, caso alguém já queira saber. Como eu fiz? Primeiro, cobri todo o meu bolo de branco, normalmente já tinha feito as minhas florzinhas com antecedência. Essas florzinhas eu usei o ejetor de margarida, que eu já tenho, nos dois tamanhos. E para fazer o miolinho dela, eu usei, como vocês vão ver no vídeo, uma ferramentinha chamada pinta-bolinha. Essa ferramenta é muito baratinha, a gente encontra nas lojas de confeitaria. Ela parece uma cruzinha assim, né? Vocês vão ver que ela tem várias pontinhas, cada uma de um tamanho, umas mais pontudas, uma mais arredondada. E ela permite que a gente faça bolinhas, olhos, poazinhos, bem certinhos. Você pega o pinta-bolinha, coloca no corante em gel. Eu usei pó prata com álcool de cereais, que eu ia usar o prata. Então eu fiz a mistura do álcool de cereais com o corante em pó. E aí misturei, venho com o meu pinta-bolinha, encaixo ali, encosto ali naquela minha mistura. E aonde eu quero fazer a bolinha, eu encosto ele. Se eu quiser que a bolinha fique maior, eu dou uma giradinha nele. Caso eu queira que fique menor, vocês vão ver lá que tem várias pontinhas. E uma pontinha mais fina sai para fazer olhos. O que vocês quiserem fazer em formato de bolinha, com esse pinta-bolinha, é um sucesso sempre. Então foi assim que eu fiz o miolo das minhas florzinhas, né? Depois que eu cobri todo o meu bolo de branco, a segunda coisa que eu fiz foi colocar a faixa na base de cada andar. Eu cortei a faixa normalmente com pasta americana e passei pó perolado nela toda para dar aquele brilho, né? Passei o pó perolado seco, estiro a faixa dentro de uma bandejinha ou em cima de um pedaço de papel manteiga, né? Porque se sobrar pozinho ali, a gente junta e devolve para o potinho para economizar. Então com o pincel seco mesmo, fui passando ali em cima, perolei minhas tiras e coloquei elas na base do meu bolo. E depois, chuva de margaridinhas, né? Colei primeiro na base do bolo, né? Que fica entre um bolo e outro, aquela base em volta. E depois fiz uma outra camada na lateral e puxei algumas para baixo para dar um charme. No último andar é que eu cobri todo o topo do bolo com as minhas margaridas, tá? Detalhe, essas margaridas fiz com pasta de flores, tá? Não usei pasta americana, não, porque eu queria elas bem durinhas, bem fininhas e que elas secassem rápido, tá ok? E esse foi o nosso bolo da semana, eu espero que vocês gostem. É um bolo bem simples, bem leve, mas que chama bastante atenção e eu tenho certeza que muitas noivas vão gostar, tá certo? E como a gente sempre faz, falando do bolo da semana anterior, que foi o bolo do trenzinho, Mais uma vez eu quero agradecer a vocês pelo carinho, pelos elogios. Tem um monte de gente me mandando mensagem super bacana, eu fico muito feliz com isso. Tô muito feliz de saber que vocês estão gostando do trabalho que a gente tá desenvolvendo pra vocês em relação a esses vídeos da semana, né? E as dúvidas foram, em relação aos vagões do trem, né? Como eu falo no vídeo, eu usei cortadores quadrados, pasta americana sem nenhuma mistura, pessoal. Porque como ele vai ficar colado totalmente na lateral, eu não preciso me preocupar de endurecer aquela pasta. Pasta americana purinha, abri, fiz quadrados maiores, menores, Cortei alguns pra fazer retângulos e fui colando, tá? Sem nenhum mistério ali. Em relação a fumacinha que vinha saindo da chaminé, a chaminé eu também fiz com pasta americana, tá? Só que foi uma das primeiras coisas que eu cortei, então eu deixei ela lá, ela acabou endurecendo e eu não precisei botar CMC, nem usar um outro tipo de pasta, né? E como ela ficou com uma pequena parte só pro alto, a maior parte dela estava colada na lateral do bolo, né? Ela não correu o risco de dobrar, tá certo? E em relação a fumacinha que a gente fez aqueles círculos, né? Aquelas bolinhas imitando a fumaça que vinha saindo da chaminé do nosso trem, ali sim eu usei pasta de flores, que eu queria bem sequinha, bem durinha, fininha, pra não correr nenhum risco dela tombar, tá certo? Então, muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigada por vocês estarem curtindo e compartilhando, a gente está tendo muito compartilhamento dos nossos vídeos e isso é muito legal, porque eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas falando que estão sendo muito ajudadas, que estão tendo outras ideias, que estão sendo incentivadas a continuar com esse trabalho, que às vezes a gente desanima um pouquinho, né? Mas eu fico muito feliz com tudo isso, então vamos continuar compartilhando, vamos continuar curtindo e tentando dar o nosso melhor em relação ao nosso doce trabalho, ok? Curte a nossa página, indica a nossa página, compartilha e até a próxima semana. Um beijo!